Uma mulher, liderança indígena, da articulação dos povos indígenas do Brasil. Com vocês, Sônia Guajajara. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a meus companheiros e companheiras aqui de palco. Eu não entendia no início por que eu estava aqui. Não sou jurista, não sou poeta, não sou artista, mas eu sou uma indígena. Uma indígena que veio lá do Maranhão, lá do Nordeste, da Amazônia Brasileira, trazer aqui a voz dos povos indígenas do Brasil. A situação que se instala no país hoje não permite que a gente fique deitado lá na rede esperando o golpe acontecer. Nós, indígenas, nós sabemos o que é opressão. Nós vivemos todos os dias a violência, a violação de direitos, assassinatos de nossas lideranças, a criminalização de nossas lideranças. Nós vivemos isso. Eu não posso deixar de dizer ao presidente Lula que os avanços que nós conseguimos alcançar até hoje ainda estão longe de ser o que nós esperamos. Ainda estão longe de ser o ideal. Mas a situação que se instala hoje, parênteses, demonstra um futuro muito pior. Por isso que a gente precisa vir aqui, para dizer que quem pode vir depois pode legalizar o genocídio dos povos indígenas. E isso nós não podemos permitir. Nós sabemos o que é opressão. Nós sabemos o que é violência. Nós sabemos que só com luta é que nós vamos conseguir aprimorar a verdadeira democracia. E o que é uma verdadeira democracia para nós? O que é? É a inclusão social. É a inclusão nos espaços de poder. É ter indígena lá, é ter mulher lá, é ter negro lá, é ter os mais pobres lá. É isso que é a democracia. Nós não podemos permitir que poucos empresários, que donos do agronegócio, que todo dia luta para tomar nossos territórios, possam assumir de novo o comando desse país. Não podemos permitir. Nós não podemos permitir o retrocesso. Mas não podemos permitir também que toda essa violência, que todos os assassinatos, que a prisão do cacique babau lá na Bahia, possa se tornar invisível. Essa invisibilidade não pode camuflar a realidade que a gente vive. Não podemos mais ficar no anonimato. E é por isso que nós estamos aqui, para cobrar, para exigir, exigir deste governo ainda, deste governo, que olhe para os povos indígenas, que demarque as nossas terras. Eu não posso me esquecer. Demarcação já, demarcação já, demarcação já, demarcação já. Demarcação já. Eu vou apelidando a reforma, são os dois. Muito obrigada. Eu não posso deixar de dizer também, aqui, e pedir. Fora Cátia Abreu! 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 Eu não posso deixar de dizer também, e fazer um pedido a você, presidente Lula, não deixe que a presidenta Dilma cometa com o Rio Tapajós o mesmo erro que cometeu ao construir Belo Monte. Não permita, não permita esse retrocesso. O mesmo que aconteceu com o Rio Madeira, o mesmo que aconteceu com o Rio Xingu. Nós hoje estamos vivendo as consequências, todo mundo está vivendo as consequências do que foi Belo Monte. Esse modelo de desenvolvimento está errado, está errado. Precisamos mudar. O governo brasileiro, o atual governo, precisa se aproximar mais das suas bases sociais. Precisa olhar o MST, precisa olhar os povos tradicionais, precisa olhar os povos indígenas. Nós não precisamos de muita coisa não, precisamos não. Nós queremos dignidade, queremos justiça, queremos liberdade. E nós só vamos alcançar isso com os nossos territórios demarcados. Isso sim, é a verdadeira democracia. Cada povo, cada um podendo exercer o seu modo de vida próprio. Nós temos o nosso modo de vida e nós queremos respeito ao nosso modo de vida. Eu quero dizer que nós reconhecemos os avanços, reconhecemos as conquistas sociais. Nós não somos cegos, a gente enxerga as conquistas. Mas o que está aí, está muito longe ainda, né, diante do passivo que o Brasil tem para com seus povos originários. Está muito longe. E é por isso que nós não podemos permitir o retrocesso. Não podemos ficar olhando o golpe passar, ficar assistindo, escrevendo uma página na história, dizendo que nós fomos omissos. Nós não somos omissos. Nós sempre fomos muito corajosos. Coragem não falta. Quantas vezes nós fomos para o Congresso Nacional, quantas vezes a gente entrou naquele Congresso Nacional, ocupamos a plenária em 2013 para lutar contra a PEC 215. Nós ainda continuamos lutando contra ela. E eu volto a dizer, o governo precisa ser mais incisivo com sua base aliada para pedir o arquivamento da PEC 215. Ela é muito ofensiva para nós. Representa o genocídio dos povos indígenas. Nós não podemos permitir. A forma como está hoje, nós vivemos ataques todos os dias nos três poderes da União. O que é que tem no Executivo? A paralisação da demarcação das terras. Para nós é ruim isso. No Judiciário, infelizmente, muitos dos ministros que estão lá, estão aliados aos interesses do golpe. E estão adotando uma postura anti-indígena em relação aos territórios dos povos indígenas, aos territórios dos quilombolas. E no Legislativo, uma pequena classe ali de ruralista, tentam a todo custo entrar, explorar, acessar os nossos territórios de qualquer jeito. E são exatamente esses aí que estão lutando todo dia contra nós, é que estão querendo assumir agora. Querendo assumir o poder para poder pegar de vez esses territórios. E é por isso que nós não vamos permitir isso. Não vamos nos calar. Não vamos entregar o poder nas mãos daqueles que estão ali todo dia lutando contra nós. Adotando medidas anti-indígenas de acesso, exploração, mineração em territórios indígenas. Que está aí lutando para legalizar o desmatamento na Amazônia, para construir mais hidrelétricas. Nós não podemos permitir mais isso. Nós precisamos fazer com que o governo de esquerda, de fato, olhe para o seu povo. Nós elegemos, foi um governo de esquerda. Não foi um governo para fazer alianças, para poder construir uma governança que agora está respondendo. Porque cedeu, agora está tendo a resposta. E para finalizar, eu só quero dar um recado. Um recado que me foi dado com muito carinho, muito carinho, lá dos povos do Pará. E falou isso. Olha, Sônia, se você tiver a oportunidade de falar com alguma autoridade, seja com o Lula, seja com a Dilma, diga a eles que dê um passo atrás. Porque são a força das águas, são a força da natureza que está reagindo contra eles. Eles precisam dar um passo atrás e repensar a forma de desenvolvimento. Nós temos que andar juntos, respeitando os povos, respeitando a natureza, respeitando o meio ambiente. Terra, justiça, liberdade e demarcação. Isso é a democracia. Muito obrigada. Sônia, Guajajara! Não vai ter golpe! E vai ter luta! Não vai ter golpe! E vai ter luta! Não vai ter golpe!